Olá você, tudo bem? E estamos aqui, a advogada doutora Fátima Burejo, diretamente aqui de Recife, Pernambuco. E hoje vamos falar, queridos, de um assunto que as pessoas sempre estão nos questionando, né? Uma situação que a pessoa pergunta, a pessoa tem uma dúvida, a pessoa, né, tá ali inseguro com referência a alguma coisa. Doutora, veja só, eu me separei, foi estabelecida uma pensão pra eu dar pra minha mulher, e agora tem isso, já tem até um entendimento, tá, queridos? Um entendimento nos tribunais que as mulheres elas devem voltar ao trabalho, é, ah, trabalhei, vou ficar 550 anos, as expensas, ou seja, dependendo do meu marido, não. Vai ter uma hora que você vai ter que retornar ao batente, né, exceto alguns casos em que você, de fato, esteja impossibilitada, aí tudo é averiguado judicialmente falando, tá? Aí é um caso que me chamou bastante atenção, a leitura nestas minhas aulas, nas madrugadas que eu fico estudando e vendo algum assunto que vou trazer para você. É, é, eu gosto de estudar, né, gosto de ficar, madrugada, alguém tá perdendo tempo vendo bobagem, eu estou estudando, eu estou aperfeiçoando saberes para compartilhar com você. É o preço que a gente paga para poder te ajudar, e a gente também se ajudar, porque conhecimento é poder, né, e fazer para fazer bom uso dele, como fala uma colega minha. Então, assim, eu estava, e ali eu vi um fato bem inusitado, foi estabelecida em 2002, uma pensão de 2 mil reais, em 2002, uma pensão para a ex-mulher. A pensão, ela seria para a ex-mulher do, 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 é, do devedor de alimentos. Disse, olha, você tá divorciando dela, tal, e vai 2 anos para ela se reinserir ao, ao, ao trabalho, para ela se, ela voltar ao mercado, ela se, 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 se capacitar e ela retornar ao batente, tá bom. E nesses 2 anos passaram 2, 3, 5, 6, 7, e ele só entrou em 2017 solicitando a retirada, né, a exoneração dos alimentos. Ele deixou de forma deliberada, não, eu vou tirar, vou deixar, vou deixar, vou continuar deixando esse, vou continuar dando esse dinheiro para fulana, eu vou deixar aí. E tinha sido estabelecido, lembra que eu falei? Foi estabelecido na justiça que seriam só 2 anos, 24 meses. Ele ficou passando, passando, pessoa generosa, você pensa que não, tem muita gente boa nesse mundo, gente. Tem muita gente com coração generoso, tem muita, muita gente bacana, o mundo não é esse, 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 coisa terrível aí que alguém pinta, não. O mundo sou eu, o mundo é você, tá? Se você tem um coração bom, você é generoso, vai ter um monte de gente também, generoso, tá certo? Aprenda essa, essa, essa situação de, 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 é, de perdoar, essa situação de, 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 como é que chama-se, de praticar a generosidade. E você só tem a ganhar, tá? Então, o que que acontece? Esse homem continuou, de forma generosa, ajudando ali, mensalmente, deixou de ser descontado no salário dele, a importância da, pra ex-mulher. E foi um ano, dois, três, quatro, cinco, até que em 2017, ele disse, não, vou cessar, né? Era dois anos, foi de dois pra dezessete, né? Foram quinze anos que ele ficou, não é? Dezessete anos dando, né? De dois pra dezessete, quinze anos. Ele ficou quinze anos dando, quando na realidade seriam dois anos. Aí, a pessoa entra, a ex-mulher entra, com a ação e diz, não, opa, não, eu quero que continue, não é? Eu quero que continue, porque agora é inclusivado, velha. E não tem nenhuma atividade, já tô doente, tô assim, tá assado. E a justiça foi averiguar. E aí, como é que fica? O que que você acha? Você acha que existe aquela situação da, da pensão perpétua? Pode existir, sim. Em casos assim, tá? Pode existir, você vai dar até, enquanto aquela pessoa tiver vida. Mas, neste caso, foi estipulado quanto tempo? Dois anos. Ele, generosamente, ele deixou quinze anos. O que que acontece quando ele quis cessar a outra parte? Agora não quero mais não, eu tô acostumada. Viu aquela coisa, aquela, mal acostumado, você me deixou mal acostumado. Aí, tava acostumado. Aí, eu não quero abrir mão. E o que que é perder? Ninguém quer perder nada, né? Você não quer perder um clips. Eu mesmo, sou tão pão dura, um clips cai no chão, eu seguro lá. Me abaixo pra pegar um clips. Uma moeda de cinco centavos cai no chão e me abaixo pra pegar. Porque eu sei o valor de um clips e o valor de cinco centavos na minha carteira. Que sou uma pessoa extremamente pobre, tá? Então, é o seguinte, esse homem generoso deixou. Até que quando ele foi parar, não, não quero mais não. E agora? Como é que fica a broca? Judiciário. Vamos pro judiciário, vamos lá. O que que o sistema, eles entenderam? Que não havia, porque, a mantimento que ali foi mera liberalidade. Foi mero ato de generosidade. E ele foi generoso. E a pessoa ficou o que? Acostumada, né? Aquele dinheirinho chegando. Você tá ali, ó, na rede, balançando. Aguadeu, água levou. E tome dinheirinho entrando na conta. Um negócio bom, né? Um negócio bom. Eu nunca tive essa sorte. Eu nunca tive essa sorte. Trabalho duro pra caramba. Tá certo? Só a favor de você lutar. É vendedor de macaxeira? Venda macaxeira e seja feliz, rapaz. Ah, eu sou um mega empresário. Graças a Deus pela sua vida, vai em frente. Eu sou advogada pobre e preciso trabalhar, preciso, não é? Então, cada um no seu proveito. É um varredor de ruas. Graças a Deus por isso. Seja um exílio, um varredor de forma que o cidadão passe e você faz um trabalho fantástico. Eu amo essa profissão, sabia? Eu amo e respeito. Amo bastante. São pessoas maravilhosas, tá? Então, assim, existe essa situação. Então, o judiciário disse, não! Não, 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 não. A gente concorda que cesse. Chegou lá em cima mesmo, chegou no STJ. Vamos parar. E cessou, tá? Eu tô só dizendo assim. Então, fica aqui a dica. O que ficou estabelecido na justiça, cumpra. Senão você vai ser preso, você vai ter um monte de coisa. Agora, cessou aquilo ali, pare mesmo. Notifica o judiciário. Seu juiz, parou. O senhor estabeleceu dois anos, não foi? Tá aqui, seu juiz. Tô comprovando, viu? Paguei os 24, parceiro. Muito obrigada. Tchau e bênção. A gente se vê em outra ocasião. É por aí, tá bom? Então, fica essa dica, tá certo? Se quiser ser generoso, vai ser generoso de outra forma. Uma vez ou outra, vai dar uma lembrança, vai dar um presente. Vai dar alguma coisa assim, de forma eventual, sem aquele vício. Mas, a partir do momento, olha onde foi pra lá. Foi no judiciário, foi no tribunal, foi no coisa, foi no STJ. E agora chegou na aula da doutora Fátima Bureja. Então, fica aí. Fique bem atento a isso, tá certo? Cumpra. Seja pacífico, seja generoso, mas seja justo. E cumpra. Você deve cumprir. O que foi estabelecido judicialmente. Passou disso, não foi estabelecido, não tem. Tá bom? Então, fica aí a orientação da doutora Fátima. Tudo de bom pra você. Curta, compartilhe. Se inscreva lá no Jus Brasil. Vocês gostam muito de mim ali no Jus Brasil. Recebo muitos afetos, muitos carinhos ali. Tá certo? Tem uma equipe muito boa. Tem gente muito boa ali. Se inscreva no meu canal. Não só no meu. Tem muita gente boa. Nos outros vídeos já falei dos meus companheiros, das minhas companheiras. Tem muita gente boa. Tá certo? Fique lá. Curta, compartilhe. Você aprende com a doutora Fátima e aprende com os outros colegas lá. Tão competentes quanto a doutora Fátima. Muito obrigada. Fique conosco e até a próxima aula.